Bom, meus irmãos e membros do canal, saúdo a todos, respondo a vossas saudações na paz de Deus e outras saudações também válidas bíblicas. Quero dizer para você o seguinte, vou apresentar aqui mais um vídeo de estudo bíblico. Esse vídeo, essa aula, ela foi ministrada pelo meu filho, Elian Rodrigues, que é teólogo e é diácono, ele é diácono na igreja presbiteira. E vocês também vão ver aí umas irmãs cantando os hinos, uma jovem, e vão ver mais alguma coisa, como que funciona na igreja, para vocês conhecerem também o sistema de culto e o sistema de oração e como se desenvolve lá. A aula bíblica foi apresentada no domingo, o título é Esperança Messiânica, ok? É uma aula que continua da aula anterior, é a segunda parte. E também aí no conjunto, está a minha nora tocando também, louvando o Senhor aí, junto no conjunto. Espero que vocês consigam ver umas partes do vídeo, ele inteiro é muito longo, mas umas partes do vídeo certamente servirá de crescimento espiritual, de conhecimento, e também para que nós conheçamos a Deus, conheçamos a Jesus, conheçamos a Deus, como Jó falou. Muitos crentes conhecem a Deus de vista, de falar, de ouvir falar, mas Jó, ele sofreu 40 capítulos de Jó, é contado o sofrimento dele. E no último capítulo, o que ele fala? Quando ele é liberto, ele fala, hoje eu conheci você de andar contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, de vista, hoje eu conheço, te conheço de andar contigo. É assim que nós crentes temos que fazer, conhecer a Deus, de andar com ele. Sabe, não fique vivendo de experiências da outra pessoa, não fique vivendo de experiências da sua mãe, do seu pai, do irmão do seu lado. Ele conta os testemunhos que Deus faz na vida dele e você não tem nada para contar, será? Então o Senhor te diz, quero operar na tua vida também. Você precisa aprender como agradar a Deus, como tocar na hora lá do vestido de Jesus, para que saia virtude na sua vida. Fique aí com a aula, ouça, irmão. Se você não puder ouvir tudo direto, ouça uns pedaços aí. E com certeza vai ser um crescimento para a sua vida. Fique aí com o vídeo, fique na paz. Fique aí com o vídeo, o podcast. Bom dia igreja, a paz do Senhor Vamos colocar em pé Vamos dar início a mais uma escola dominical Que o Senhor nos permitiu Permitiu termos Então vamos começar orando Falando com o Senhor Agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem feito Oremos Senhor nosso Deus Louvado seja de teu santo nome Te adoramos e te exaltamos Ó Pai, pois o Senhor é Deus O nosso Pai amado Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu Te agradecemos, ó Deus Por grandes coisas que o Senhor tem feito Nas nossas vidas, tantas bênçãos Tantos livramentos, tantas conquistas Ó Pai, e mesmo em meio As dificuldades, o Senhor está ali conosco Nos sustentando, nos dando a sua paz A sua alegria Que o Senhor continue conosco, nos abençoando E receba, Deus, este culto Ó Deus, receba toda a adoração Pois estamos aqui para te adorar Para te engrandecer E agradecer, ó Deus Em nome de Jesus Que nós oramos Amém Grandes coisas tem feito o Senhor Ele tem transformado Nossa tristeza As nossas dificuldades Em alegria Em louvor Em adoração Com esse coração Com esse coração agradecido Vamos continuar adorando O Senhor Grandes coisas tem feito o Senhor Transformou a tristeza Transformou a tristeza em louvor Os que com lágrimas Os que com lágrimas semeiam Com júbilo seifarão Os que vão chorando Enquanto semeiam Com cânticos voltarão Entrarão seus santos Com alegria A presença do Senhor E faz de suas lágrimas E faz de suas lágrimas Melodias Consolando o céu O amor Grandes coisas Grandes coisas tem feito o Senhor Transformou a tristeza em louvor Grandes coisas tem feito o Senhor Transformou a tristeza em louvor A nossa boca A nossa boca se encheu de riso Porque Deus restaurou nossa sorte E o nosso coração se encheu de vida Pois livrou nossos pés da morte Grandes coisas Grandes coisas tem feito o Senhor Transformou a tristeza em louvor Grandes coisas tem feito o Senhor Transformou a tristeza em louvor Aleluia Louvado seja o Senhor O Espírito de Deus Está aqui operando em nossos corações Trazendo vida Trazendo paz Poder Com graça E amor Aleluia Aleluia O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos Os feridos Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são salados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus mostrando sua graça e amor Os feridos de alma São curados Os fatídulos Oprimidos Livres são Os empregos E doentes São saracos Pois o Espírito De Deus Está Pois o Espírito De Deus Pois o Espírito De Deus Está aqui Pois o Espírito De Deus Está aqui Aleluia O Espírito de Deus está aqui Quando clamamos ao Espírito Ao próprio Jesus Ele nos cura, Ele nos transforma E mesmo em momentos difíceis Nossa vida, o Senhor nos dá paz Alegria Aleluia Há momentos que na vida Pensamos em olhar pra trás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos E clamamos O nome de Jesus E clamamos O nome de Jesus E clamamos O nome de Jesus Ele nos ajuda A carregar Há momentos que na vida Há momentos que na vida Pensamos em olhar pra trás É preciso pedir ajuda É preciso pedir ajuda É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos E clamamos O nome de Jesus E clamamos O nome de Jesus E clamamos O nome de Jesus Ele nos ajuda A carregar A carregar E clamamos O nome de Jesus Inclamamos o nome de Jesus Inclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Aleluia Senhor, louvado seja o nome Obrigada porque podemos contar com o Senhor na nossa vida Nosso Pai amado que preza por nós Que cuida de nós, ó Deus Obrigada Senhor Obrigada porque nós não nos frustramos Quando clamamos o Teu nome Pois temos a certeza que o Senhor sempre está ali Nos atendendo com Seus ouvidos e olhos encrenados a nós Atentos ao nosso socorro Ao nosso clamor Obrigada Deus porque o Senhor nunca nos desampara, ó Pai Obrigada Senhor Te agradecemos de todo o nosso coração Nos abençoe nesse instante, ó Pai Onde vamos continuar Te adorando Onde a Sua Palavra será aqui, ó Deus, ministrada Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos inunde, ó Pai E que possamos, ó Deus, entender Aquilo que o Senhor tem para nos mostrar Ó Deus, na Tua Palavra que é fiel e poderosa Em nome de Jesus que nós oramos Amém Amém A igreja pode se assentar Amém Bom dia, irmãos Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã Então, graças a Deus Que podemos estar na casa do Senhor mais um domingo, né Nós vamos fazer a leitura Do livro de Isaías Livro do profeta Isaías No capítulo 62 Dos versículos 1 a 5 Que faz parte da nossa leitura Do nosso lecionário comum Que consta na nossa agenda Então vamos fazer essa leitura Lembrando que esse lecionário comum Ele é compartilhado pela cristandade Do mundo todo, né Então, nesse mesmo dia As comunidades cristãs Ao redor do mundo estarão lendo Esses textos que estão no lecionário comum Você pode achar também na internet, tá Pode procurar lá Se quiser acompanhar Então, Isaías 62 Diz assim Por amor de Sião Não me calarei Por amor de Jerusalém Não me aquitarei Até que brilhe A sua retidão Como uma aurora E a sua salvação Como uma tocha acesa As nações verão a tua retidão E todos os reis a tua glória Chamar-te-ão por um nome novo Que a boca do Senhor nomeará Serás uma coroa de glória Na mão do Senhor E um diadema real Na mão do teu Deus Nunca mais te chamarão desamparada Nem a tua terra Se denominará Jamais assolada Mas te chamarão de Efzibá E a tua terra de Beulá Pois o Senhor Se agrada de ti E a tua terra Será desposada Como o jovem Se casa com a donzela Assim os teus filhos Se casarão comigo E como o noivo Se alegra com a noiva Assim se alegrará Contigo o teu Deus Passagem maravilhosa Não é irmãos? Essa promessa de Deus Para nós nesta manhã Então vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te agradecemos Porque mais uma vez Podemos estar aqui Na tua casa Reunidos como igreja Senhor Desfrutando Ó Deus Da tua presença E da tua comunhão Senhor Queremos te pedir Que agora Senhor Perdoe os nossos pecados Ó Deus Por palavras Senhor Por pensamentos Senhor Por obras E por omissões Também Ó Pai Senhor Queremos te pedir A tua bênção Sobre essa escola dominical Sobre os teus filhos Que estão aqui Sobre aqueles Que irão chegar Ó Pai Sobre aqueles Senhor Que estão também Em suas casas Ó Deus Assistindo o Senhor Via internet Ó Pai Queira estar Senhor Com a nossa escola dominical Com a nossa igreja Senhor Com as lideranças Com os departamentos Ó Deus E que tudo possa ser feito Senhor Segundo a tua vontade E que tu possas Ó Deus Se alegrar de nós Na tua presença É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Irmãos Então O nosso tema Dessas três aulas Que nós vamos ter Essa série Hoje é o segundo Domingo da série E Eu vou estar passando aqui Porque no domingo passado Não foi possível O pessoal em casa Ver os slides Que nós estávamos vendo Aqui na igreja Tá Então eu vou passar aqui Bem rapidinho Pra ficar registrado Porque depois em casa O pessoal retoma O vídeo anterior E tem acesso Ao slide Então nós estamos Estudando aqui O livro de Gálatas No capítulo 4 Versículo 4 Que fala assim Mas quando chegou O tempo certo Deus enviou Seu filho Nascido de uma mulher E sob a lei Então aqui Eu não vou ler Eu só vou deixar Aqui registrado Pra que as pessoas Em casa Possam ter Os slides Então o objetivo É nós compreendermos Que tempo certo É esse Você que estava Domingo passado Você Aprendeu com a gente Aqui alguns Tópicos Desse tempo certo Aqui está o versículo De Gálatas De 1 a 5 E nós chamamos Atenção aqui Para o termo Plenitude do tempo Que é o termo Técnico Que nós estamos Trabalhando Em cima desse termo Que nós vamos Fazer o estudo Ou seja Que tempo é esse Que plenitude É essa Então nós vemos Ali que no grego Ali chama Pleroma do crono Que pleroma Significa estar cheio Estar pleno E o crono É o tempo humano De onde vem As palavras cronômetro E assim por diante Aqui é uma versão Na linguagem de hoje Aqui nós colocamos Alguns tópicos Algumas informações Da carta de Gálatas E aqui nós começamos Com a definição Daquilo que nós Entendemos O que seja A plenitude do tempo Aqui também colocamos Duas definições Importantes E aqui nós começamos A entender Quais foram As contribuições Que o povo judeu Deu ao mundo Para que Jesus Pudesse ter vindo Para que Jesus Pudesse ter nascido E nós comentamos Também Que Jesus Ele nasceu Num determinado Período histórico E não foi De uma forma Aleatória Mas existia Todo um planejamento De Deus Existia Todo um Um planejamento Em si mesmo Para que Jesus Viesse naquele tempo Então muitos Também às vezes A gente pode Se perguntar Mas por que será Que Jesus Não veio Em determinado Tempo passado Na época Do rei Davi Por exemplo Ou por que Jesus Não veio agora Na época Da internet Então Mas se nós Estudarmos Esses textos Nós vamos verificar Que a época Que Jesus Nasceu Foi uma época Que foi planejada Que foi estruturada Por Deus Para que viesse Ocorrer Ok Então nós vimos Que a primeira Contribuição Da Foi o monoteísmo Então nós Trabalhamos Essa questão De quando Deus chama Abraão O versículo Do Shema Israel Que é um dos versículos Mais importantes Para o povo judeu E como que Deus Chamou Abraão E como que Abraão Respondeu A esse chamado Pela fé E em razão De Abraão Ter respondido Esse chamado Pela fé Sai da tua terra Do meio Da tua parentela Para uma terra Que eu te mostrarei E Abraão Sem Sem duvidar Acabou pegando A sua família E saindo Realmente Para uma terra Que ele não sabia Então ele foi Considerado O nosso pai Da fé O amigo De Deus Por ter Atendido Ao chamado De Deus Aqui nós Tem uma pequena Curiosidade Do monoteísmo No Egito No Egito E falamos Também Da Bíblia Hebraica A Bíblia Hebraica Ela tem Essa abreviação Chamada Tanakh Que é As palavras Torá O N De Neviin Que são os profetas E o Ketuvim Que são os escritos Então a nossa Bíblia Evangélica A parte do Antigo Testamento É a mesma Do judeu Porém A divisão Da Bíblia Hebraica É diferente Um pouco Da nossa Bíblia Ok Eles tem Aproximadamente 24 livros Porque eles juntam Livros São rolos Na verdade E nós temos Nossos 39 livros Portanto Agora nós vamos Entrar No tema Da aula de hoje Fazendo Essa pequena Revisão Que é Sobre A esperança Messiânica É o segundo Ponto É a segunda Contribuição Que os judeus Ofereceram Ao mundo Para que Jesus Viesse Na verdade É a terceira O monoteísmo A Bíblia Hebraica E agora A esperança Messiânica Antes de entrarmos Provavelmente Na esperança Messiânica A gente Domingo passado Comentou um pouco A respeito Do tempo De Deus E do nosso Tempo Então nós falamos Que o tempo De Deus É sempre melhor Do que o nosso Tempo Então Então se nós Perguntarmos Qual é o melhor Tempo Para a nossa Vida É o tempo De Deus Ou é o nosso Tempo Então nós falamos Que instintivamente Nós diríamos Que o melhor Tempo É o tempo De Deus Mas que Geralmente Na prática Não acontece Isso Nas nossas Vidas E nós temos Exemplo Do próprio Abraão Que foi considerado O pai Da fé Em determinado Momento Deus aparece Para Abraão E para Sara E fala Que ela Teria um filho E a palavra Diz que Sara Ri Ela se ri Então Deus Fala Por que você Riu Aí ela fala Assim Que ela já Era muito Avançada Na idade E que já Havia Cessado O costume Das mulheres Então o que Ela está Dizendo ali Que ela Não menstruava Mais Então não haveria Como ela Gerar um filho Né Mas Deus Fala Para Sara Fala Mas para Deus Nada é impossível Porque não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Glória a Deus Né irmãos Então muitas vezes Nós temos essa Preocupação Que é normal Com a nossa vida Com as nossas coisas E Mas A palavra de Deus Nos mostra Que para tudo Há um tempo Determinado Eclesiastes fala Para tudo Há um tempo Determinado Há tempo Para nascer Há tempo Para morrer Há tempo Para plantar Há tempo Para colher Então para tudo Há um tempo Determinado Mas Nós às vezes Vacilamos Nós às vezes Queremos Colocar Como chama Carroça Na frente dos bois Nós queremos correr Para cima e para baixo Para fazermos as coisas Não é errado Nós queremos resolver O nosso problema Mas nós temos que Realmente Colocarmos Deus Em todas As áreas Da nossa vida Colocarmos o Senhor Em todos os momentos Da nossa vida E não foi diferente Com Abraão A Bíblia é interessante Porque ela não mostra Que os personagens bíblicos Foram todos super heróis Mas Abraão também Vacilou Por quê? Porque quando Foi-se passando O tempo E a Sara Não engravidava Em determinado tempo A Sara Deu a sua serva Há para que Abraão Tivesse o filho Com ela E Abraão Aceitou Ali também Então ou seja Abraão ali Também vacilou Então a Bíblia Mostra que as pessoas Os personagens bíblicos Também são São homens São mulheres Passíveis também As dúvidas Como nós Hoje Nesse tempo Somos E é interessante Que Deus não impediu Deus tinha uma promessa Para Abraão e para Sara Ao tempo certo Eu virei E você dará a luz A um filho Não é verdade? E só que Humanamente falando Sara disse Não, eu Não tenho mais como Já sou velho Meu esposo é velho Como se dará isso? Então Por um jeitinho humano Sara Colocou o Agar Para ter um filho Com Abraão E Diz Sara Desse relacionamento Nasceu Ismael Então nós vemos Que Deus tinha um plano Na vida de Abraão Para que nascesse Isaac Mas que Abraão Tomou aí certos Atalhos E interessante Que Deus não o impediu Deus não desceu do céu E falou assim Não, não, peraí Abraão Eu prometi para você Que vai nascer um filho De Sara Não é de Agar É de Sara Espero mais um pouquinho Mas é tão interessante Como que Deus Nos permite Muitas vezes Tomar algumas decisões E Arcar depois Posteriormente Com as consequências Desses atos E dessas decisões Por isso, né, irmãos Tem um ditado Que diz Que Inteligente É aquele Que aprende Com os próprios erros E sábio É aquele Que aprende Com o erro dos outros Então nós temos aqui Graças a Deus Que Nós temos a palavra de Deus Nós temos todos Esses ensinamentos Nós temos Todas essas Riquezas Que podem Nos orientar Na nossa vida Então Que nós Coloquemos O tempo de Deus Na frente Do nosso tempo Por quê? Porque Como Deus Falou para Abraão Essa palavra Também vem para nós Hoje Porque nada é impossível Para Deus, irmãos Se a nossa situação Está difícil Se Pelos olhos humanos Nós vemos Que as coisas Estão impossíveis De acontecer Vamos lembrar Disso Nessa manhã Porque não haverá Impossíveis Em todas as suas promessas Para a nossa vida Então agora nós vamos entrar Aí Peraí que Vamos entrar aqui Na esperança messiânica Então os judeus Ofereceram ao mundo A esperança De um messias Que estabeleceria A justiça Na terra Essa propagação Do sonho messiânico Pelo império romano Contribuiu Para o cristianismo Em razão De preparar Aqueles que mais tarde Iriam abraçar A fé cristã No mundo gentilho Então nós temos aqui O versículo Portanto o Senhor Mesmo Os dará Um sinal Eis que a virgem Conceberá E dará-los Um filho E lhe chamará Emmanuel Então em todo Antigo testamento Nos profetas Em toda a vida Judaica Eles aguardam Um messias Então eles Passaram essa ideia Essa esperança Messiânica De um messias Que alguém Viria Para restaurar O reino De Israel Para fazer Justiça Sobre a terra Para implantar Um novo reino De paz E prosperidade Nós vamos ver No próximo No próximo slide Quais seriam As características Desse messias Do messias Judaico Então em primeiro lugar Irmãos A palavra messias Ela vem do hebraico E machia Que significa Literalmente Ungido Então no antigo testamento As pessoas E curiosamente As coisas Eram ungidas Vamos olhar Em êxodo Êxodo 30 Meire Vê ali O meu celular Eu acho que eu deixei No banco Para não ficar Virando aqui Para trás Faz favor Obrigado Então vamos lá Irmãos Êxodo 30 Versículo 22 Está dizendo assim Disse mais O senhor A Moisés Toma Das principais Especiarias Da mais Pura mirra 500 ciclos De canela Aromática E metade A saber 250 ciclos De calamo Aromático E 250 ciclos E de cássia 500 ciclos Segundo o ciclo Do santuário E de azeite De oliva Um in Disto farás O óleo sagrado Para a unção Um perfume Composto Segundo a arte Do perfumista Este será O óleo sagrado Da unção Com ele Ungirás A tenda Da congregação E a arca Do testemunho A mesa Com todos Os seus utensílios O candelabro Com os seus utensílios O altar Do incenso O altar Do holocausto Com todos Os seus utensílios E a pia Com a sua base Assim consagrarás Estas coisas Para que sejam Santíssimas E tudo Que tocar nelas Será santo Também Ungirás A arão E aos seus filhos E os santificarás Para me administrarem O sacerdócio Dirás aos filhos De Israel Este me será O óleo sagrado Da unção Nas vossas gerações Não se ungirá Com ele O corpo do homem Nem fareis Outro semelhante Conforme a sua composição Sagrado é E para vós Vos será sagrado O homem Que compuser Um perfume Como este Ou que Com ele Ungir um estranho Será extirpado Do seu povo Então nós percebemos Aí Que a palavra Ungido Do hebraico Machia É uma pessoa Que foi No testamento Como Coisas eram Separadas Para Deus Também eram Santas Ou seja Separadas E no Novo testamento Essa palavra Machia Foi traduzida Para o grego Que é a palavra Cristo Então Cristo Também significa Ungido Machia do hebraico E Cristo Do grego E Essa pessoa Que virá Em Malaquias Diz que ela Será precedida Pelo profeta Elias Então os judeus Acreditam que No tempo Do messias O profeta Elias Vai Vai Viver Novamente E vai pregar A vinda Do messias Esse messias Ele vai ser Um rei Um sacerdote E essa palavra Que eu coloquei Machia Bem Davi Ou seja Ungido Filho De Davi Então messias Ele será rei E sacerdote Também Uma das missões Do messias É reunir Todos os judeus Na região Da palestina Então ele vai Congregar Todos os judeus Do mundo todo E vai reunir Ali na Na região Onde nós Conhecemos Onde está Israel Hoje Na palestina Outra Atribuição Do messias É reconstruir O templo Então ele vai Ter também Que reconstruir O templo E ele vai Restaurar A idade De ouro Dos dias Do rei Davi Então o messias Judeu Ele vai ser Como uma espécie De Davi Naqueles tempos Que unificou O reino Que estava Dividido Entre norte Sul Que batalhou As batalhas De Deus Do Senhor Que destruiu Os inimigos Está certo? Que não construiu O templo Mas que deixou Tudo preparado Para que Salomão Construísse Reuniu todos Os recursos Ali Para que Para que o templo Fosse construído Ok? E interessante Que Davi Irmãos A palavra de Deus Nos mostra Que Davi Segundo Samuel Depois nós Podemos ver Ele ofereceu Sacrifício Então Davi Ele foi Uma espécie De 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 Cristo Do antigo testamento Uma imagem de Cristo Do antigo testamento Sendo rei Sendo sacerdote Davi Ele ofereceu Mesmo não sendo sacerdote O que era proibido Oferecer sacrifício Nós vemos lá Na vida Que Saul Teve grandes problemas Inclusive perdeu O reinado Porque não esperou Samuel Para oferecer Sacrifício No caso de Davi Nós vimos Que ele ofereceu E foi aceito Pelo Senhor Então Davi Era rei E sacerdote E Terceiro ponto Restaurar a idade De ouro Que eu coloquei Dos dias de Davi Então vamos ler aqui O salmo segundo Para nós termos Uma ideia De como que vai ser Esse panorama Como que eles Aguardam Esse panorama Esse pano de fundo Salmos Salmos capítulo 2 Como os antigos diziam É só abrir no meio Da bíblia Pega a bíblia E abre no meio Que você vai Encontrar salmos Por que conspiram As nações E os povos Imaginam coisas vãs Os reis da terra Se levantam E os príncipes Se reúnem Contra o Senhor E contra o seu Ungido Dizendo Rompamos as suas Cadeias E sacudamos de nós As suas algemas Aquele que está Entronizado no céu Se ri O Senhor Zomba deles Então lhes fala Na sua ira E no seu furor Os confunde Dizendo Eu ungi O meu rei Sobre o meu Santo monte Sião Proclamarei o decreto Do Senhor Ele me disse Tu és meu filho E hoje te gerei Pede-me E eu te darei As nações Por herança E os fins da terra Por tua possessão Tu as regerás Com vara de ferro Tu as despedaçarás Como um vaso De oleiro Portanto Ó rei Sede prudentes Deixai-vos Instruir juízes Da terra Servia o Senhor Com temor E alegrai-vos Com tremor Beijai o filho Para que não se ire E pereçais No vosso caminho Pois em breve Se inflamará Sua ira Bem-aventurado Todos aqueles Que neles Se refugiam Então nós vemos Aí que o Messias Será aquele Em que o Senhor Deus Adotará como filho E ele regerá As nações Com vara de ferro Ele trará A paz Na visão Dos judeus E o Salmo 110 Também vai nos dar Aqui uma visão Muito boa Então aqui irmão Só para deixar claro Eu estou passando Uma visão De como que é O Messias Para os judeus Logicamente O Messias Já veio Messias Nosso amado Senhor Jesus Cristo O Messias Esperado Já veio Mas eles Os judeus Não aceitaram O que a palavra De Deus fala Que ele veio Para os seus Mas os seus Não o receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem chamados Filhos de Deus Então Eles ainda Aguardam Esta pessoa E eles Dizem que É uma pessoa É interessante Pelos estudos Os rabinos Eles falam Como um imperador Do mundo Irá reconstruir O templo Irá implantar A paz mundial Então nós vemos Que é bem difícil Pelo que nós estamos Analisando A atual Conjuntura De acontecer isso O mundo É difícil Uma pessoa Realmente Congregar Todas essas coisas Conseguir Estabelecer A paz No mundo Se não for Através Mesmo Da mensagem Do evangelho Ok Então no salmo 110 Nós podemos Nós encontramos Assim Disse o senhor Ao meu senhor Assenta-te A minha mão direita Até que ponha Os teus inimigos Por estrado Dos teus pés O senhor Enviará De sião O cetro Da sua fortaleza Dominarás No meio Dos teus inimigos O teu povo Se apresentará Voluntariamente No dia da tua batalha Ornado Com santa majestade Do seio Da alva Receberá O orvalho Da tua mocidade Jurou o senhor E não se arrependerá Tu és sacerdote eterno Segundo a ordem De Melquisedeque O senhor Está à tua direita Ferirás Os reis No dia Da tua ira Jogarás Nações Enchê-las As de cadáveres E ferirá A cabeça De toda a terra Pelo caminho Beberá Do ribeiro Pelo que Prosseguirá De cabeça Erguida Logicamente Irmãos O antigo testamento Ele está repleto De profecias Sobre Jesus Sobre o Messias Seria que Impossível Nós Vermos todas Essas profecias Mas é fácil De encontrá-las Então nós vemos Que existem Muitas profecias Que Colocam o Messias Como esse Rei guerreiro Como essa pessoa Que irá Batalhar Mas nós temos Também muitas Profecias Que colocam O Messias Como Aquele que Trará o amor A paz Ou seja Uma visão Humilde Do Messias Que Realmente Encaixa-se Em Jesus Falando sobre Zacarias Fala O teu senhor Entrará em Jerusalém Sentado Num jumento No filho De uma jumentinha Então nós temos Essa visão Tanto De um rei De um guerreiro Quanto de uma pessoa Humilde Próximo tópico Irmãos Interessante Que Será instituído Na época Do Messias Uma nova Aliança Será instituída Uma nova aliança Vamos abrir Em Jeremias 31 Jeremias Capítulo 31 Versículo 31 Então a palavra Diz assim Vem dias Diz o senhor Em que farei Uma nova Em que farei Uma aliança Nova Com a casa De Israel E com a casa De Judá Não conforme A aliança Que fiz Com seus pais No dia Em que os tomei Pela mão Para os tirar Da terra Do Egito Porque eles Invalidaram A minha aliança Apesar De eu os haver Desposado Diz o senhor Mas esta É a aliança Que farei Com a casa De Israel Depois daqueles dias Diz o senhor Porém a minha lei No seu interior E as escreverei No seu coração Eu serei O seu Deus E ele será O meu povo Não ensinará Alguém Mais O seu próximo Nem alguém O seu irmão Dizendo Conhecei Ao senhor Porque todos Me conhecerão Desde o menor Deles Até o maior Diz o senhor Pois lhes Perdoarei A sua maldade E nunca mais Me lembrarei Dos seus pecados Assim diz o senhor Que dá o sol Até o 34 Irmãos Então Que texto Maravilhoso Que texto Magnífico Que fala Nossos corações E que nós vimos Que isso se cumpriu Em Jesus Através Do Espírito Santo Que o senhor Fez essa nova Aliança Conosco Com seus filhos Em que o senhor Colocou essa lei No nosso coração Então Lá na primeira aula Nós falávamos De lei Que a lei É para quando Somos criança Para quando Não fazemos As coisas erradas Quando nós não temos O discernimento Correto das coisas Então nós precisamos De leis O mundo precisa De leis Porque as pessoas Não cumprem As leis Mas A palavra Diz aqui Que o senhor Fez conosco Uma nova Aliança Onde Essas leis Entre aspas Estão gravadas Estão gravadas Dentro do nosso Coração E da nossa Mente E É ministrada Essa aliança Ministrada Pelo Espírito Santo Então hoje Já não precisamos Mais De pessoas Falando pra nós Ó Faz assim Faz assim Ou não faz isso Logicamente Logicamente né Irmãos Que todos nós Erramos Todos nós Não agimos 100% De forma correta E Estamos em comunhão Temos os líderes Os pastores O pastor da igreja O pastor das igrejas Para que nos oriente Não é Mas A cada momento Que nós Crescemos na fé Quando você está lá No seu trabalho Quando você está lá Na sua faculdade Na escola E se depara Com uma situação Difícil Ou com uma situação Meia duvidosa Que não dá tempo De você perguntar Pra ninguém Se é certo Ou errado Fazer aquilo Né E O que acontece Que nós Oramos Pedimos ao Senhor Para que o Espírito Santo Ministre ao nosso coração E com certeza Essa lei Estará gravada Aí através Do Espírito Santo Essa nova lei Gravada No nosso coração E que nos Orientará Em todas as coisas E irmãos Também No Messias Ele vai instituir Um período De paz No mundo Né Isaías 11 6 Vamos abrir aí Isaías 11 6 Se alguém Depois Mostrar alguma dúvida Quiser fazer alguma pergunta Aí vem até aqui Na frente Que eu passo o microfone Vamos ler aqui Desde o primeiro Versículo Isaías 11 6 Do tronco de Gessé Brotará um rebento Das suas raízes Um renovo Frutificará Repousará Sobre ele O Espírito Do Senhor O Espírito De sabedoria E de inteligência O Espírito De conselho E de fortaleza O Espírito De conhecimento E de temor Do Senhor Deleitar-se-á No temor Do Senhor Não julgará Não julgará Segundo a vista Dos seus olhos Nem repreenderá Segundo o ouvir Dos seus ouvidos Mas julgará Com justiça Os pobres E repreenderá Com equidade Os mansos Da terra Ferirá A terra Com vara Com a vara Da sua boca E com o sopro Dos seus lábios Matará o ímpio A justiça Será o cinto Dos seus lombos E a verdade O cinto Dos seus rins Morará O lobo Com o cordeiro E o leopardo Com o cabrito Se deitará O bezerro E o filho Do leão E o animal Cevado Viverão juntos E um menino Pequeno Os guiará Então nós vemos aqui Nesse capítulo Falando O lobo Morará Com o cordeiro Nesse período De paz Nesse período Do milênio Aí nós já estamos Trazendo a interpretação Quando Jesus voltar Instituir o milênio Instituir Esse período De paz Nós vamos Viver Todas essas promessas E muito interessante Que falando Que no versículo Primeiro Do tronco De Gessé Brotará um rebento E das suas raízes Um renovo Frutificará Irmãos Agora nós vamos Aqui para o próximo Próximo slide Então aqui Só fazendo um pequeno Resumo Então nós vimos aí Quem que é o Messias Ele é o ungido Ele é aquele Que foi Separado Para Deus O machia Em hebraico E o Cristo Em grego Ele será Precedido Por Elias E o Messias Foi precedido Por João E o João Veio naquele Espírito De Elias Não João não era Elias É muito simples Entendermos isso Embora algumas Correntes Queiram Falar que João Era Elias E etc E tal E tal A reencarnação De Elias Mas nós Sabemos que é muito fácil Entender Olha O Elias já veio Era João E vocês não conheceram Então isso que Jesus Falou Então ele será um rei sacerdote Filho de Davi Ele vai reunir Todos os judeus Do mundo Lá na região da Palestina Ele vai reconstruir O templo Ele vai restaurar A idade de ouro Dos dias do rei Davi Vai implantar Uma nova aliança E vai instituir Um período De paz No mundo E glória a Deus Que nós identificamos Todas essas qualidades No Senhor Jesus Amém Ah tá Aí vira o celular Assim em casa Você vira o computador Pra você depois Olhar Tá bom Então nós estamos falando Dessa esperança messiânica Não é irmãos Então nós podemos Falar assim Ah mas hoje Há dois mil e vinte e dois anos De história É fácil nós Olharmos pra trás E reunirmos todos esses elementos E de certa forma Nós encaixarmos Não é Onde nós queremos Encaixar esses argumentos Para falar que Jesus Era o Messias Então os críticos Alegam isso Não é Que hoje é fácil Mas nós percebemos Que há muitas profecias Do Antigo Testamento Que falam sobre Jesus Que se encaixam muito perfeitamente Como o próprio Isaías 53 Que nós todos conhecemos Zacarias 9 Zacarias 9 fala que Jesus entraria em Jerusalém Montado numa jumenta Isso é fácil cumprir Entre as Vamos dizer assim Jesus era conhecedor Das escrituras Mas muitas outras profecias Elas são Elas se encaixam Perfeitamente Em Cristo Em Jesus O Cristo E quando nós falamos E quando nós falamos Jesus Jesus de Nazaré Pode alegar Pode alegar Mas depois de 2022 Nós podemos realmente Pegar alguns Fatos E montarmos Uma coxa de retalho E falarmos Que Jesus Era o Messias Mas é interessante Que fontes Extra Extra Bíblica Irmãos Relatam Duma esperança Messiânica Fontes Extra Bíblica Relatam Que naqueles dias De Jesus Havia no mundo Não só no meio judaico Mas no meio romano No meio grego No meio persa No meio do oriente Havia uma esperança De que o Messias Nasceria E ali Estava Vivia-se Uma expectativa De que algo Naqueles dias De Jesus Aconteceria É interessante Nós vamos ver Três casos aqui Ok Então nós temos aqui O Rabino Aba Rileu Silver Ele nasceu Em 1917 Este Rabino Irmãos Ele dedicou A vida inteira Ao estudo Messiânico Ao estudo Das profecias Ao estudo Do período Em que O Messias Viria E ele diz assim Essa frase dele Fala que o Messias Era esperado Para algum tempo Em torno Da primeira metade Do século Primeiro Depois de Cristo Porque o milênio Estava às portas Antes deste tempo Ele não era aguardado Então nós podemos ver Que um próprio Rabino Dizia que Naquele período Do primeiro século Um tempo Antes Ou um tempo Depois O Messias Era aguardado Eu vou só dar Um pause aqui Tá irmão Só para A gente arrumar Aqui o Projetor Nós já estamos resolvendo Nesse probleminha técnico Vamos aguardar Vamos aguardar aqui Andres Porque senão Tira a atenção Aqui do pessoal Só um minutinho O senhor A gente esperava O que a gente Está aí Tudo O senhor Ainda está cedo O senhor Ainda tem bastante então vamos aqui irmão, vamos dar continuidade aqui agora nós vamos ver aqui uma declaração do historiador Tácito historiador romano ele diz assim que muitos no século primeiro estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por esse tempo o poder do oriente subiria e da judéia viriam os dominadores do mundo e também o historiador Flávio José muito conhecido no primeiro século ele diz assim mas o que mais incitou os judeus a guerra do período Macabeu de 164 a 37 a.C. foi uma ambígua profecia também mencionada nas escrituras segundo o qual naquele tempo alguém proveniente da sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo então nós vemos aqui irmãos que realmente havia essa esperança messiânica não somente nos judeus não somente ali entre os judeus mas em todo o mundo ali conhecido ali no império romano o império romano nós vamos ver mais para frente se conseguirmos como ele abrangeu o mundo da época como ele influenciou e qual que era a sua extensão territorial muito grande então nós vemos aqui que não só os judeus esperavam o Messias mas também que havia essa expectativa essa esperança messiânica e agora fica claro nós entendermos irmãos porque que aqueles magos do oriente vieram quando viram a estrela não é verdade? eles não vieram assim aleatoriamente ou realmente porque houve o sinal da estrela eles seguiram mas além do sinal eles sabiam que naquele tempo nasceria o Messias eles tinham essa concepção essa informação e vamos supor assim o mundo respirava o mundo estava como nós estamos vendo o versículo o mundo estava pleno havia aquela plenitude do tempo o mundo estava preparado ali para que o Messias nascesse então é muito interessante então realmente os magos eles vieram porque eles tinham essa expectativa eles tinham esse conhecimento também na verdade irmãos nós pensamos que quando nós lemos a Bíblia nós pensamos que a Bíblia o Antigo Testamento ela era só restrita para o povo judeu mas não nós sabemos que sociologicamente falando através das rotas de comércio através do contato entre os povos os povos se auto influenciam mutuamente nós vamos ver também mais para frente um outro ponto sobre a vinda de Cristo essa questão da influência que os povos eles colocam entre si essa troca de influência o povo X influencia o povo Y nós temos exemplo disso na nossa própria vida cotidiana das influências de outras nações no nosso dia a dia o Anderson ah tá em casa não né tá agora vamos abrir aqui irmãos então vou deixar um pouquinho aqui para ficar registrado para o pessoal de casa poder ler aqui né então ali ó vamos ler aqui o Messias era esperado para algum tempo em torno da primeira metade do século I porque o milênio estava às portas antes deste tempo ele não era aguardado Rabino Abar e Léo Silver muitos o historiador Tasto também fala que muitos no século I estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria e da Judéia viria os dominadores do mundo e o historiador José Flávio José diz que mais o que mais incitou os judeus a guerra período Macabeu foi uma antiga profecia também mencionada nas escrituras segundo a qual naquele tempo alguém proveniente da sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo é interessante aqui só um detalhe irmãos esse período Macabeu né aí nós vamos falar assim nossa mas os judeus eles guerrearam contra os romanos interessante que houve esse período né esse período de 164 a 37 a.C. a dinastia dos Macabeus empreenderam ali uma resistência e algumas vitórias ali sobre a ocupação romana na região judaica inclusive porque aquele imperador antíoco Epifânio IV ele sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém né então ele ele queria de todas as formas sufocar a religião judaica né ele queria acabar com ali mas essa dinastia dos Macabeus conseguiram tomar o poder nesse período aqui né um pouco menos que 100 anos devido a essa questão que ele acabou exercendo ali naquele período eu queria que os irmãos agora abrissem a Bíblia em Isaías 2 já estamos aí em Isaías 11 Isaías 2 não é à toa né irmãos que o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico né um dos profetas que mais falou sobre Jesus mais falou sobre esse tempo do que o Messias viria né então aí no Isaías 2 deixa eu passar aqui vamos ler aqui Isaías 2 do versículo 1 até o versículo 4 visão que teve Isaías filho de Amoz a respeito de Judá e de Jerusalém nos últimos dias se afirmará se afirmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se engrandecerá por cima dos volteiros concorrerão a ele todas as nações virão muitos povos e dirão vinde subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos para que andemos nas suas veredas desseão sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeira não levantará espada nação contra nação nem aprenderão mais a guerra que texto maravilhoso no versículo 3 fala aqui ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos para que andemos nas suas veredas confirmando aquilo que Jeremias falando sobre a nova lei que seria implantada nos nossos corações e aí você deve estar perguntando mas por que eu coloquei essa imagem dá para ver acho que em casa o pessoal está vendo esse muro irmãos é um muro que está na sede das Nações Unidas e eles colocaram o versículo de Isaías 2 4 como a base da filosofia do trabalho das Nações Unidas então é tão maravilhoso esse texto está em inglês aí e eles colocaram como inspiração como aquilo que eles realmente gostariam que acontecesse no mundo aquilo que está escrito em Isaías 2 4 então ali fala ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações estas converterão as suas espadas em grelhas em relhas de arádua e as suas lanças em podadeira uma nação não levantará espada contra outra nação nem aprenderão mais a guerra que texto maravilhoso e nós sabemos que quando o Senhor voltar nós viveremos todas essas promessas nós viveremos todo esse tempo nós viveremos toda essa plenitude do tempo aí nós viveremos não mais a plenitude do tempo como nós falamos lá no começo lá no início da aula nós viveremos a plenitude dos tempos de Efésios 1.10 que vai ser quando Efésios 1.10 vamos ler Efésios 1.10 para nós falarmos corretamente aqui Efésios 1 versículo 10 de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra então esse versículo é um contraponto ao nosso versículo Galatas 4.4 Galatas 4.4 está no singular que se refere a plenitude do tempo humano e Efésios 1.10 está no plural porque se refere a plenitude dos tempos e quando Cristo voltar e implantar todo essa esse reino de paz de paz de alegria e de prosperidade né e de é que nós realmente faremos parte disso então irmãos aqui concluindo nós vamos aqui fazer esse resuminho entendendo que essa esperança messiânica né que os judeus trouxeram foi muito importante para o mundo para que eles se acostumassem não é assim que nós fazemos né quando nós temos uma coisa nova que nós vamos introduzir algo novo ou os professores que estão aí presentes vão passar uma matéria nova alguma coisa assim a gente não vai sendo jogado de tudo em cima do aluno né tudo em cima da pessoa né na verdade vai se acostumando a pessoa a classe aquele tema vai se introduzindo vão se usando técnicas didáticas para que as pessoas possam compreender melhor né então existe toda uma arte né irmãos existe toda uma técnica aí para que o ser humano aprenda né existem muitas muitos estudos em cima disso né a questão da aprendizagem humana como é que o ser humano aprende né como é que a criança aprende como que o jovem aprende como que o adulto aprende né existem muitas coisas e nas coisas espirituais não é diferente né então Jesus o Senhor Deus aí foi trazendo fatos trazendo situações controlando a história trazendo elementos para que o povo tanto o povo judeu quanto todo o mundo aguardassem o Messias incutindo na mente dessas pessoas né dizendo olha o Messias ele vai vir né olha o separado o ungido ele vai trazer mudanças significativas na nossa vida no nosso dia a dia no nosso cotidiano né e Jesus fez tudo isso né irmãos Jesus fez tudo isso Jesus trouxe mudanças significativas para nós para o ser humano né e Jesus deixou bem claro né quando ele falava ah o meu reino não é deste mundo né e toda uma lógica inversa Jesus trouxe toda uma lógica inversa humana né nos seus ensinamentos né ou seja aquele que é o menor é o maior no reino de Deus aquele que quer achar a sua vida que ele tenha que perder né aquele que quer achar a sua vida que perca lá né então Jesus veio trazer toda essa inversão de valores do sistema humano daquela época e eles não entenderam isso né como sendo o Messias eles esperavam coisas miraculosas mirabolantes é Jesus viesse do céu com um exército de anjos e que guerreasse e que fizesse coisas assim mirabolantes mas Jesus fez aquilo que era o mais importante né Jesus veio para que para que mudasse o ser humano é interiormente não não exteriormente né e irmãos logicamente que Jesus fez muitos milagres que a Bíblia relata né mas nós podemos entender também que aqueles milagres que Jesus fazia tinha alguns motivos e um dos motivos era porque as pessoas realmente procuravam o Senhor com problemas com doenças né então Jesus as curava por compaixão e ao mesmo tempo Jesus fazendo aquelas curas ele demonstrava o seu poder ele demonstrava que ele era o Messias né mas a palavra de Deus nos deixou escrito que bem-aventurados serão aqueles que não verão mas crerão no Senhor né então bem-aventurados somos nós que não vimos que não vivemos que não muitas vezes não nos convertemos por causa de um milagre extraordinário ou porque aconteceu uma cura mas simplesmente porque o Espírito Santo nos tocou e nos mostrou e nos revelou que o Senhor Jesus era o Messias esperado né e e e aí nós podemos então compreender que aquilo que demonstrava que Jesus era o Messias né que Jesus era aqui aquele que ele dizia que era né era o Filho de Deus o próprio Deus encarnado né Deus entre nós o Emmanuel como nós vimos são foram seus próprios ensinamentos né independente dos milagres que Jesus fez que também trazia a marca do Messias eu compreendo irmãos que o que mais provou que Jesus foi o Messias esperado foi o tipo de ensinamento que ele trouxe para a humanidade né porque era impossível que um ser humano comum há dois mil anos atrás falasse o que Jesus falou né tomasse as atitudes que Jesus tomou tratasse as mulheres como Jesus tratou naquela época como nós vemos aí no caso da mulher samaritana como Jesus tratou as crianças não é verdade como Jesus tratou o pobre o doente né então o próprio ensinamento de Cristo demonstrou realmente muito mais do que os milagres né irmãos porque os milagres eles são eles são de eles podem vir de muitas procedências né como a palavra de Deus fala também né como o próprio Moisés na época que foi tirar o povo do Egito né Moisés fazia um milagre e os os magos do Egito lá faziam também da mesma forma então milagre irmãos nunca foi parâmetro para nada não é verdade milagre nunca foi um parâmetro para dizer que aquilo está certo ou que aquilo está errado né mas a mensagem né que Cristo trouxe aquela mensagem que ele trouxe para os nossos corações que perdura até hoje e a sua palavra depois como ficou registrada e quando nós lemos nós realmente sentimos essa confirmação do Espírito Santo em nós nos faz crer né e bem-aventurado aqueles que não viram mais crer e nos faz crer que Jesus era o Messias esperado né o desejado de todas as nações né aquele que viria implantar um reino de justiça de paz aí você fala assim ah mas eu não vejo paz no mundo eu não vejo justiça no mundo né mas nós vemos paz nos nossos corações nós vemos justiça nos nossos corações nós vemos justiça no reino de Deus que é a igreja e que Jesus reina sobre nós né irmãos e que no futuro irá reinar também sobre o mundo na sua tão aguardada volta abençoada né glória a Deus por isso e e a palavra de Deus nos fala maranata né ora vem Senhor Jesus e que quando o Senhor voltar né ou quando o nosso corpo tombar que nós possamos que nós temos que nós possamos ter a felicidade de sermos encontrados fazendo a vontade do Senhor fazendo a vontade do Senhor na presença de Deus como nós estamos aqui hoje aqui nos reunidos né estudando a palavra de Deus como estão essas nossos queridos irmãos e irmãs em casa também estudando a palavra de Deus que que a volta do Senhor possa ser num domingo de manhã assim onde nós estejamos aqui na presença do Senhor né irmãos e que vamos encerrar aqui então vamos fazer uma oração para nós fazermos esse encerramento da aula amado Deus e querido Pai nós estamos aqui na tua presença Senhor glorificando teu nome nos alegrando Senhor reunido neste domingo em comunhão com os teus filhos dentro da tua casa dessa escola dominical Senhor onde Senhor a tua palavra ministrou tantos ensinamentos nos nossos corações Senhor Amém Te agradecemos, ó Pai, confessamos, Senhor, que Jesus é o Messias, aquele que viria, Senhor, o desejado de todas as nações. Te agradecemos porque a Tua graça nos alcançou, o Teu Espírito nos iluminou e queremos Te pedir, Senhor, que nos faça instrumento da Tua graça, do Teu Evangelho para alcançar as nações. Que as pessoas possam se reunir, que as pessoas, que aqueles que serão salvos possam se agregar aqui no nosso meio, Senhor, neste lugar. E que a Tua glória se manifeste no nosso meio, Pai. Nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, fica conosco nesse dia, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor pode vir. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Continuar adorando ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Ao Leão de Judá, a raiz de Davi. Ele é o Senhor. Como nós tivemos a palavra agora pela manhã, falar sobre a história, o momento certo do Senhor, em ter enviado Jesus, Seu único Filho, para que todas as promessas de Deus se cumprissem. Isso é para a glória do Senhor. É para agradecermos ao Senhor. Então, juntos, vamos adorar a Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, A Jesus o Senhor. A Jesus o Senhor. Ao Leão de Judá. A raiz de Davi vem vencer e o livro abrirá o céu. O céu, a terra e o mar e tudo o que neles são. O adorarão e confessarão. Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é tudo entre os mortos. Ele é o Senhor. Todos os olhos se dobrarão. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo, o Senhor é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é tudo entre os mortos. Ele é o Senhor. Todos os olhos se dobrarão. Toda língua confessará. E Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. E não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Outro Deus. Acima do nosso. Verdadeiro. Todo poderoso. Deus vivo. Que é o nosso refúgio. É a nossa proteção. Ele é a nossa proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia nele. Confiemos no Senhor. Amém. Amém. Que é a torre de libertação, pra quem confia no Senhor, refugio, refugio e proteção. Que é a torre de libertação, pra quem confia no Senhor de Deus. Que é Deus acima do Senhor, quem é rocha, quem é rocha como o nosso Deus. E terá pra lutar, me mostra onde devo sempre andar, glória ao nome do Senhor. Me treina, me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar, glória ao nome do Senhor. Glórias ao nome, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Gostaria de chamar os diáconos, nesse momento vamos fazer o ofertório com os dízimos, as ofertas, adorando também ao Senhor. Devolvendo uma parte daquilo que Ele tem nos abençoado, ao único. Ele é o único, digno de receber toda adoração. Adoremos ao Senhor. Amém. 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 A glória A força E o poder Ao Deus eterno Imortal Invisível Mas real A Ele Ministramos O louco Ao único que é digno Ao único Que é digno De receber A honra A honra E a glória A força E o poder Ao Deus Eterno e Mortal Invisível Mas real A Ele Ministramos O louco Exaltamos Exaltamos A Ti Oh Rei Jesus Exaltamos A Ti Oh Rei Jesus Adoramos O Teu nome Exaltamos Exaltamos A Ti Oh Rei Jesus Exaltamos A Ti Oh Rei Jesus Adoramos O Teu nome Nos rendemos Nos rendemos Aos Teus pés Consagramos Consagramos Todo o nosso ser Consagramos Consagramos Todo o nosso ser A Ti Consagramos Todo o nosso ser Desperante Consagramos ... Consagramos Obrigado.